Virada Cultural 2018! Vai acontecer esse final de semana, dias 19 e 20 de maio de 2018. Eu, Palhaço Tchutchuco, vou comandar um pedaço dessa festa pelo Rizadaria, o maior festival de humor do mundo. Eu vou ser o MC, o mestre de cerimônia, no domingo, dia 20, ali no palco do humor. Pessoal, o palco do humor fica na rua Marconi com o Barão de Itapetininga. E das oito ao meio-dia eu terei o maior prazer em receber você e sua família para a gente se divertir, para a gente dar muitas risadas juntos. Vem, vem para a Virada Cultural 2018! Vem se divertir com o Palhaço Tchutchuco! Um grande abraço, eu espero você lá, hein? Alô, tá me ouvindo? Ei, qual é o seu nome? O mim foi o crônio e chegou a pular. Então é isso, espero vocês domingo lá, para a gente se divertir bastante, aproveitando que a gente já está nessa comunicação. Deixem um curtir, se inscrevam aí no canal do Palhaço Tchutchuco, porque, gente, eu estou postando vídeos segunda, quarta e sexta no meu canal, terça, quinta e sábados no canal de Lispaio, a minha filha. Então tem vídeos todos os dias aí para vocês, só não tem vídeo no domingo, legal? Então dá aquela força para a gente, eu estou começando esse trabalho agora com câmeras, com vídeos e estou gostando demais de fazer isso. E eu sempre vou postar também aqui as agendas de shows do meu trabalho, para você ficar sabendo onde tem apresentações, e normalmente apresentações gratuitas como essa de domingo, que eu espero vocês lá, legal? Então vamos aproveitar, dá uma força aí, estamos juntos, um grande abraço, e a gente se vê no próximo vídeo! Valeu! Cuidado! Ai, agora acertei. Tchau, gente! Até o próximo! Tchau!